Olá! Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos de volta aqui com o nosso Tools for Life. Em formato original, eu e minha maninha, já vou chamar ela, já deve estar entrando aqui, ó. E vamos lá retomar os nossos estudos. Que saudades de vocês, sentimos falta, mas precisamos nos reorganizar aí também. E vamos agora começar com tudo, agora de verdade, 2022, seguindo com esse nosso projeto lindo, que nós consideramos, assim, realmente um grande propósito, uma missão de vida pra nós. E é muita alegria poder fazer isso com a minha irmãzinha, né? Porque a gente tem essa sintonia, essa busca e essa super amizade, além da nossa irmandade, né? A gente é melhor amiga uma da outra, então é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando todo esse conhecimento lindo em família, né? Minha mami sempre tá aqui também com a gente na live, já entrou aqui também. E já vou, ó, aceitar aqui a minha irmã, pra ela já entrar com saudades. Sim, já chamei, ela já tá entrando. Vem, Lilzinha! Entrou aí pra você? Êêêê! Oi, gente! Tudo bem? Boa noite! Tudo bom, fofa! Tudo bem! Pois é, nós duas de vermelho, juntas, né? Por coincidência, em sintonia. Que máximo! Total sintonia, gente! Caramba, parece até que a gente combinou. É a vibe, né? Sintonia total. E é a cor de Marte, né? De início, é a nossa primeira live do ano, então tem tudo a ver. Isso que eu ia falar, Lilz, a gente tá muito em sintonia, gente. Eu associei exatamente a Ares, né? Que é o primeiro signo do zodíaco, que abre a mandala astrológica. E é bem isso, né? A gente aqui nessa sintonia de Marte, de Ares. Marte é o regente, né? Do signo de Ares. E vamos lá, vocês estão animados, pessoal? Todo mundo animado pra gente começar os nossos estudos do livrinho As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Não estranha que o meu é bem antiguinho mesmo, a nova edição é igual esse ali dali, ou até bom você ter a outra capa, né? Quem é que já leu? Quem é que já está aí? Teve gente que já leu, sabia? A Vanessa Tolomei, que tá ali também. Oi, Ivan! Ela falou que já até leu e vai reler agora com a gente. Com calma. É, muita gente já deve ter lido, porque esse livro é muito famoso, é um best-seller do Deepak Chopra, que é um médico indiano, pra quem não conhece, maravilhoso. Ele tem uma pegada corpo-mente-espírito, medicina holística, ayurveda. A gente é muito fã dele, eu já fiz um curso de meditação com ele online, espero um dia poder fazer um presencial, porque ele tem um centro também lá na Califórnia. E ele tem altos livros maravilhosos. Eu tenho acho que uns três livros dele aqui em casa, e todos são incríveis. Ele tem uma pegada de física quântica também, de espiritualidade. Ele traduz a ciência de uma forma que a gente possa aplicar na nossa vida, no nosso dia-a-dia, que é o que a gente adora, né? O nosso assunto principal aqui do TULS. Então, estamos bem felizes com isso. É um livro simples, fininho, como vocês podem ver, mas é muito precioso, viu, gente? Não subestimem a finurinha desse livro, porque ele é bem precioso. Exatamente, por isso que a gente escolheu ele para fazer parte aqui do nosso repertório, né? No TULS FOR LIFE, porque como o nosso próprio nome já diz, ferramentas para a vida. A gente considera realmente esse livro um manual para a vida, né? Porque ele realmente tem grandes conhecimentos e passa isso de uma forma bem simples, né? Bem didática, todo mundo pode realmente aplicar na sua vida, porque, gente, tem até aquela frase que eu sempre falo, mas é isso, né? Conhecimento sem a prática não é sabedoria. Então, o mais importante é trazer para o seu dia-a-dia todas as reflexões, esses estudos que a gente vem trazendo, compartilhando aqui juntos, né? E ele eu gosto muito porque ele é bem prático, ele é conciso. E no finzinho, no início e no fim, ele sempre tem um resuminho. Então, eu vou até já começar aqui com esse resuminho, tá, Liu? Eu vou só ler essa parte aqui, ó, para já fazer uma introdução, a gente já ia esquentando aqui, tá, gente? Então, a primeira lei, são sete leis, né? A primeira é a lei da potencialidade pura, que vem falar muito de nós nos encontrarmos com a nossa verdadeira essência, a nossa própria natureza, tá? Então, como cultivar isso? Olha aqui o que ele fala, vou ler essa parte aqui dele mesmo. A fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura, que busca expressar-se do não-manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é a potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. Olha que maravilhoso isso, gente. Então, ele fala, né, exatamente dessas questões da física quântica que a gente vem estudando do doutor Joe Dispenza, de que nós podemos expressar tudo o que nós somos desse mundo não-manifesto e trazer para o mundo manifesto, manifestar, sermos co-criadores das nossas vidas, das nossas realidades. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, que é o que ele se dedica aqui para falar nesse capítulo, nos conhecer. Porque quando a gente se conhece, os nossos desejos são uma consequência, uma expressão do nosso ser, da nossa própria essência. É um desdobramento. E ele completa aqui, né, já vou passar a palavra para a Lilo para ela completar, comentar alguma coisa, e aí a gente vai indo. Ele fala, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo, quando a gente se conhece, quando a gente se conecta com tudo que a gente é realmente, né? Então, é bem isso. Espera aí, gente, só um minutinho. Eu vou desativar os comentários, tá? Porque hoje a gente combinou que a gente vai fazer assim. A gente vai deixar o finzinho realmente para os comentários. E quem quiser fazer perguntas, já podem ir anotando, ou aí num bloquinho para quando a gente chamar, na hora das perguntas, ou de preferência aqui no bloquinho de perguntas. Onde que é a tal do caixinha de perguntas, Lilo? Agora só me ajuda a achar. A caixinha de perguntas fica embaixo. Nessa interrogação? No ponto de interrogação. Ah, na interrogação. Clica aí nela para você ver. Por enquanto não deve ter nada. Isso. Aí você clica. Ainda não há perguntas, isso. Aí, pessoal, quando vocês forem... Ah, então fica ali. É, se a gente for falando e vocês forem tendo dúvidas, vocês vão escrevendo na caixinha de perguntas para não perder o timing. Ou anota e deixa para o final. Exato. Porque a gente quer vocês bem concentrados, com a atenção plena. Isso. Porque a gente sabe que é uma delícia essa interação entre vocês, da nossa comunidade, né? Mas é importante a gente prestar atenção. Se deixar, a gente fica só ali, batendo papo. Só socializando. Vamos deixar essa socialização para o fim da temporada, quando a gente faz a live dos seguidores. Aí todos vão se ver, vão comentar mais fortemente. E agora a gente se concentra nos estudos, porque até a gente se dispersa e atrapalha a nossa interação. Porque é muita coisa para dar conta. É o som, quando uma fala e a outra fala junto. Aquelas coisas que a gente já sabe, né? De live. Então, assim, ajuda a gente a ficar mais em harmonia, tá? E também concentradinhos aqui no nosso estudo. Então, gente, resumindo, retomando, só para fechar e deixar a Lila comentar. Então, ele fala que quando a gente se conecta com nós mesmos, e aí a gente vai dar as dicas aqui, né? Silenciando, meditando, comungando com a natureza. Enfim. E qual é o quarto? Eu tinha um quarto aqui que eu também já vou só citar. Não julgamento. E o não julgamento. Isso. Vamos comentar tudo isso. Mas então, assim, silenciando, meditando, comungando com a natureza e o não julgamento. Vamos comentar sobre esses tópicos, tá? Resumido. Resumidamente. Mas, assim, tudo começa com essa conscientização de quem nós somos. E nos darmos conta que nós somos todos da mesma essência. E essa mesma essência é que nos faz também divinos. Porque a própria fonte do Criador se expressa através de nós. Cada um é uma individualidade, é um aspecto desse grande ser. Que é a grande potencialidade pura. É o que ele chama aqui, né? Desse campo da potencialidade pura, a fonte de toda a criação. É, como se nós fôssemos um único ser com diversas facetas. Eu acho isso muito bonito. Muita gente não entende por que a gente fala que nós somos todos um. E por que até nas religiões falam que nós somos irmãos. E muitas pessoas falam assim, não, não é meu irmão, não. Como assim somos todos um? Eu sou eu, você, você. E é isso, né? Porque nós somos parte de uma grande consciência. E como se fôssemos pontos de vista dessa mesma consciência. Desse mesmo grande espírito. Desse grande ser divino, né? Como se fôssemos facetas diferentes desse único ser. Porque no final das contas, no fim, inclusive, a gente vai estar todo mundo junto. E eu achei muito lindo ele falar sobre essa lei. Achei demais esse capítulo, adorei. E é gostoso de ler porque é simplinho. Ainda mais a gente vindo do doutor Joe Dispenza, né? Que é super complexo. Esse foi muito light. Aí eu aproveitei pra me deleitar em cada parágrafo. Queria até sugerir pras pessoas lerem esse livro com essa calma. E ler um parágrafo, reflete sobre aquilo, ler de novo. Porque ele é simplinho, ele é pequenininho. Mas ele é muito poderoso, como eu já falei aqui antes. Então, eu achei lindo ele explicar o próprio título desse capítulo. A Lei da Potencialidade Pura. E ele dizer que a potencialidade pura, ela é a consciência pura. Ela é o equilíbrio perfeito. Ela é o ilimitado, o infinito. E ela é a nossa essência espiritual. E também a nossa natureza essencial. Ou seja, nesse primeiro capítulo, ele dá as dicas pra gente acessar o nosso eu divino. O nosso eu superior. O nosso Deus interior. E aí, como a Kiel mencionou, ele vai dar quatro caminhos. O silêncio, a meditação, o não julgamento e o contato intenso com a natureza. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses caminhos. Mas o principal é a gente entender que através desses caminhos propostos por ele, a gente vai encontrar a gente mesmo. Porque esse grande campo de todas as possibilidades, como o doutor Joe Dispenza gosta de chamar, e aqui ele chama de campo da potencialidade pura, que é a mesma coisa, no fundo é a nossa essência, é o que a gente é. E aqui estamos com uma versão limitada da gente mesmo. E lá nós somos infinitos. Nós somos ilimitados. Lá é o campo também da criatividade infinita e ilimitada. Que ele também diz que esse é um outro nome pra esse campo. Esse campo é o que a gente é de verdade. Ou seja, resumidamente, a gente vai encontrar com a nossa alma. E dessa forma, eu acho que é por isso que ele escolheu pra esse ser o primeiro capítulo desse livro, porque dessa forma a gente vai conseguir todo o resto. Porque não tem nada mais importante do que isso. Isso é o mais importante. Porque é nesse lugar que a gente não tem medo. É nesse lugar que a gente não precisa de aprovação dos outros. É nesse lugar que a gente tem o poder verdadeiro, que é fundamentado no conhecimento do próprio eu. E não no poder externo, que é limitado e condicional. Se você é diretor de uma empresa, se você é muito rico, se você é muito famoso, o seu poder tá atrelado àquilo. No momento que você deixa de ser o diretor, deixa de ser o presidente, deixa de ser muito rico, deixa de ser famoso, você perde aquele poder. Porque aquele poder não é verdadeiro. Ele é condicional. E aqui, nesse lugar, fazendo essa conexão com essa maravilhosidade toda desse campo da potencialidade pura, a gente vai encontrar o poder verdadeiro. Que ninguém nunca vai poder roubar da gente. E é um lugar de paz. E quem não vive, gente, com medo, e precisando da aprovação do outro, necessidade de controle, nossa, somos todos nós. Posso falar aqui que somos todos nós. E a gente não quer isso, porque isso traz sofrimento. E a gente ter consciência, a gente ter acesso a essas informações e conseguir expandir o nosso ser pra esse lugar incrível, ilimitado e divino, é sinônimo de felicidade. É sinônimo de equilíbrio. E é isso que todos nós queremos. Estamos aqui em busca de YouTools. Nosso projeto se propõe a trazer isso pra todos nós, que também estamos aqui aprendendo, né, Kel? Esse capítulo me inspirou muito. Exatamente. E ele fala também que esse capítulo poderia ser chamado também, né, a lei da potencialidade pura, também poderia ser chamada a lei da unidade. Ah, é. Porque, como a Lila disse, né, além de que somos todos um, e identificando que somos individualidades, expressando aspectos dessa interesa, desse todo, né, então somos aspectos individuais de um todo. né, então a gente tá manifestando, olha que lindo isso, a gente tá manifestando um pedacinho ali desse todo, que é Deus, né, é o universo todo, né, essa grande inteligência cósmica. Somos uma parte ali, expressamos a nossa individualidade, então ao mesmo tempo que nós temos que ser essa individualidade plenamente, no nosso potencial máximo, também temos que entender que nós fazemos parte desse todo. Então nós somos limitados, mas ao mesmo tempo nós somos ilimitados. Então a gente precisa ter essa coexistência dos opostos, que mais pra frente ele comenta também. Ele finaliza esse capítulo com isso, né. Sim. Então é interessante entender, ao mesmo tempo que nós precisamos reforçar a nossa individualidade, e isso significa dar voz a tudo que você veio ser, ao seu propósito, aos seus potenciais, às suas paixões, seus sonhos, seus talentos, né, mas também sem perder a consciência de que somos parte desse todo. respeitando e olhando a individualidade de cada um e nos vendo ali. E ao mesmo tempo, nessa diversidade infinita, né, das múltiplas existências aí que existem ao nosso redor, nós também encontramos a nós mesmos ali. E nos identificamos numa unidade, no nosso próprio espírito. Então a gente precisa entender como nós somos parte desse todo, nós vamos acessar essa criatividade ilimitada, esse poder ilimitado, né, tudo de maravilhoso ali dentro de nós, porque somos um pedacinho ali, né, de Deus realmente. E ali nós encontramos a unidade do nosso próprio ser. A unidade. É importante isso também, né, por isso que ele fala que poderia ser a lei da unidade. Olha, ele fala, sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Porque é importante também a gente respeitar essa individualidade, como eu falei aqui, né? Então, sabemos quem nós somos, o que nós queremos, independente do que todo mundo está esperando que a gente seja, que a gente se comporte de uma determinada maneira, a gente acreditar mais nessa voz interior. Só que pra isso, a gente precisa justamente falar as coisas que... fazer as coisas que ele indica aqui, né? Nos ouvirmos, silenciarmos, nos conectarmos realmente com todo esse potencial que cada um de nós traz. E ali, é como a Lila falou, a gente acessa esse autopoder, que esse sim é permanente, né? Porque ele é fundamentado no conhecimento desse eu. Ele não está dependendo de situações externas. Ah, então eu estou bem no trabalho, eu estou ganhando bem, eu tenho um bom cargo, eu tenho um título, ou ah, estou namorando, estou com tal pessoa, estou isso, aquilo, coisas externas, né? E aí você deixar o seu bem-estar, a sua plenitude, a sua realização, na mão dessas coisas, né? Externas. Dependendo disso. São estáveis. Dependendo, exatamente. Então não é pra depender, não é pra projetar esse poder fora, e sim na sua unidade de ser, né? A autorreferência é justamente você ter o seu espírito, a sabedoria do seu espírito como um ponto de referência para as suas escolhas, para as suas ações, para você realmente se ouvir e acreditar naquelas coisas, independente do que os outros achem. Você lutar por aquilo, você ir atrás daquelas coisas. E aí esse autopoder, ele vai nos ajudando a realizar os nossos desejos consequentemente, através desse autoconhecimento, porque a gente acaba atraindo, a gente magnetiza. Esse autopoder, ele é tão grande que ele nos ajuda a magnetizar as pessoas, as situações, que tem a ver com os nossos desejos, os nossos sonhos. Então ele fala que é realmente o verdadeiro poder. a gente atrai as pessoas e as coisas para realizar os nossos sonhos e desejos, né? Quando a gente está, eu queria até diferenciar isso, já que você comentou, do objeto referência e da autorreferência. Vou só ler aqui rapidinho as características de cada um, para o pessoal que não leu entender. Ele chama de objeto referência o nosso ego, que é o falso poder. Onde a gente tem medos, necessidade de aprovação, o poder externo dependente, de alguma coisa limitada, condicional, o controle, necessidade de controle das coisas e a máscara social. Isso é o falso poder, a nossa faceta do ego. E o que ele chama de autorreferência é o espírito, que é o nosso verdadeiro poder. É um poder permanente, fundamentado no conhecimento do eu. Você se conhece, então você está ali na sua expressão máxima de você mesmo, de a criatividade. É um poder verdadeiro que não depende de nenhuma coisa externa, de nada material. Por isso você está ali tão plena que você é livre, em primeiro lugar, você é imune a críticas, você não teme desafios, você não tem medos, você não se sente nem inferior e nem superior. e que você vê tudo, todos, como um mesmo espírito em diferentes faces. E que a gente ali é magnético, a gente atrai as coisas e as pessoas para realizar os nossos sonhos e desejos. Então, onde é que a gente quer estar? No objeto referência ou no autorreferência? Na autorreferência, que é o nosso espírito, é o que a gente é de verdade. Só que a gente acaba vivenciando as duas coisas aqui no mundo. E o importante é a gente não negligenciar essa nossa... Essa nossa... Como é que eu vou dizer? Complexidade. Dualidade? É. A dualidade, a complexidade. É entender que a gente vivencia essas duas coisas, essas duas facetas e equilibrá-las. Que no final ele termina esse capítulo dizendo do equilíbrio da quietude da mente com o dinamismo. Isso me surpreendeu, inclusive. Porque todo guru, vamos dizer assim, ou todo líder zen, o mestre espiritual, na maioria das vezes eles pregam essa quietude, a calma da mente, a tranquilidade, o zen e tudo mais. E aí, eu achei que ele ia falar só disso, sabe? Como se a gente tivesse que ser isso um dia e ponto. Mas aqui, pelo que eu entendi no final, eu até falei, nossa, que demais. Ele falou... Mas é o yin e yang, né? É o yin e yang, que são os dois opostos, que a gente precisa dos dois. Não é que a gente um dia vai virar esse zen. Pelo menos aqui, nesse plano, nessa existência, a gente tem que estar com os dois lados equilibrados. Não é se livrar desse lado. É igual uma vez a gente falou aqui no Tools, numa das nossas lives de algum outro livro. Eu lembro de ter comentado isso que na minha terapia, Raquel é terapeuta, né? É psicóloga, é terapeuta holística. E você já deve ter visto isso, talvez. Mas na minha terapia, quando eu fazia terapia, eu entrei nesse conflito. Eu achava que eu estava buscando a minha espiritualidade desde novinha e tudo mais, então eu achava que eu tinha que virar essa pessoa que não sente raiva, que não sente ciúmes, que não sente coisa ruim, sabe? Eu lembro que um dia eu cheguei e falei, poxa, o moço me irritou no trânsito e isso me poluiu energeticamente, sabe? Eu fiquei com raiva, eu estava tão bem, eu meditei, fiz ioga, bebi água, não sei o que, conectei com a natureza. E eu me deixei poluir e estava frustradíssima com isso. E a Ana Cláudia, minha terapeuta querida, falou assim, mas não é uma questão de você se tornar isso, é uma questão do que você vai fazer com isso, sabe? Você vai sentir raiva, medo, eventualmente, todas essas coisas que são inerentes a essa existência, praticamente, pelo menos no nível de evolução que a gente está. Talvez um dia a gente esteja tão pleno que a gente não sinta mais isso, mas aí eu acho que a gente sai desse plano. Então, enquanto estamos aqui nesse plano do mundo dual, a gente vai ter as duas coisas, só que o importante é a gente trazer para a consciência e saber equilibrar, saber o que fazer com aquela raiva. Aquela raiva pode te motivar a conseguir uma coisa muito importante para você, ou aquela raiva pode te fazer destruir alguma coisa muito importante para você. Então, acho que é mais ou menos por aí. Achei muito legal quando ele falou do equilíbrio dos opostos no final, da gente ter a quietude, mas ao mesmo tempo ter a mente dinâmica. Mas vamos entrar nisso depois, vamos falar primeiro dos quatro caminhos que ele fala, que acho que a introdução já foi bendita, né? Agora a gente podia falar um pouco desses quatro primeiros caminhos, você podia falar do primeiro, que é o silêncio e a meditação. Primeiro e segundo, né? Que estão interligados. Então, ele fala que como esse mundo infinito, essa criatividade infinita, esse campo aí da potencialidade, ele abre tantas possibilidades, é o campo das múltiplas possibilidades, das infinitas possibilidades, né? Para a gente, como é que a gente vai aproveitar isso? É o que a gente estava comentando aqui, a gente precisa silenciar, porque está dentro de nós, nós precisamos ouvir a sabedoria, buscar a sabedoria da nossa alma e silenciar um pouco esse barulho externo, porque como a gente estava comentando aqui, a vida externa, ela é feita de fases e aí a gente não pode depender a nossa paz, o nosso centro, a nossa sensação de alto poder, né? No sentido dessa segurança, onde você não tem medo das coisas, você confia no flow, você não fica querendo controlar as coisas, você vai, vem de dentro de você, né? Essa paz e você vai confiando em como as coisas se desdobram. Então, para manter essa plenitude, a gente precisa, em primeiro lugar, cultivar a quietude interior, tá? Então, ele fala de duas maneiras aí básicas, né? A primeira seria silenciar e a segunda meditar. Falando da silenciar, ele fala justamente para a gente manter um compromisso de realmente se dedicar inteiramente, diariamente, a momentinhos de silêncio, né? praticar a meditação, aí cada um acha uma maneira, ele é que recomenda duas vezes 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite, talvez isso não seja acessível para muita gente, eu recomendo que comece com um tempo menor e aos pouquinhos, quando você conseguir incluir essa prática na sua rotina, isso já vai virar até um víciozinho, um hábito, né? A gente já sabe como é que o nosso cérebro funciona muito em termos de hábito, então vamos nos contagiar com hábitos positivos e esse é um deles, mas talvez você possa começar com 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite, tá? Depois vai aumentando para 10 minutos na segunda semana, depois você consegue diariamente fazer 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite, nossa, parabéns, já foi lindo, aí na segunda semana 10 minutos, vai aumentando. Mas isso é para quem tem muita dificuldade em começar a meditar, porque o básico é começar com 15 minutos, tá? Porque a Kel recebe muita reclamação, reclamação não, muita queixa de pessoas que não conseguem mesmo, são muito ansiosas e tal, aí começa com 5 e tal, mas se você está ali no meio termo, já começa com 15, que 15 é o básico, aí vai ficando tão gostoso que você chega a 20, 25 sem nem perceber. Eu numa fase super centrada, eu estava meditando 30 de manhã e 30 à noite, eu não achava que isso era possível, a primeira vez que eu ouvi isso eu falei, nossa, nunca vou conseguir, e eu consegui e eu quis, eu não precisava me obrigar, porque era uma vontade boa, tipo você fala, vou dar um mergulho no mar, você fala, vou meditar, é uma alegria, no começo você tem que, é quase uma disciplina, que você tem que se impor, obrigação, no começo é uma obrigação, no começo, mas depois vira um vício bom, igual o que a Kel falou. Exato, mas para isso se tornar hábito, gente, eu acho que é igual musculação, você não pode chegar querendo fazer uma super série, já misturar com aeróbico, fazer um circuito funcional, vamos começar pequeno, para realmente, é importante manter isso diariamente, ter um compromisso, senão vai ter aquele dia, se for um dia tranquilo, ok, num sábado você conseguiu, num dia mais tranquilo da semana, você conseguiu, fica mais, fica 20 minutos, 30 minutos, ok, mas para tornar prático, a gente vê isso no coaching, nunca falha assim, você tem que emagrecer 20 quilos, vamos pensar em 5 quilos aqui, e aí a gente vai planejando tudo para esses 5 quilos, depois vai aumentando, aeróbico também, a pessoa precisa fazer aeróbico, aí vai falar, vai fazer uma hora, não, vamos começar com um pouquinho, então sempre sou a favor, e no coaching, que é justamente uma técnica de mudança de comportamento, ajuda nessa mudança de comportamento, e para atingir metas, a gente sempre começa pequeno, tá, então pega aí de 5 a 10 minutos, quem não tem o hábito, se você já tem, lindo, é só realmente se organizar, para planejar um horário, para de manhã e para de noite, e fazer isso, de 20 a 30 minutos, de manhã e à noite, quem não tem, começa de 5 a 10 minutinhos, e já está lindo, o importante é manter esse compromisso diário, de silenciar, de realmente ouvir a voz da sua alma, de se perceber fora dessa turbulência externa, que é instável, esses altos e baixos da vida, né, você ia comentar? É, eu ia falar que o silêncio, que ele separa, né, é quase a mesma coisa, você meditar e silenciar, mas ele separa, ele fala de formas separadas, ele diz que praticar o silêncio, se você não consegue um período longo, começa com uma hora, depois passa para duas horas, depois passa para uma tarde, depois passa para um dia da semana, depois passa para a semana inteira, aí ele diz que tem gente que dá uma surtada, mas leu, é, isso está muito tópico, para as pessoas aqui, que eu já sei, porque eu tenho interlação, eu tenho relação com as pessoas, por isso que eu estou falando de 5 minutos, porque você não tem nossa luta, que é manter, esse propósito de, não, 5 minutos por todo dia, então, vamos começar pequeno, isso é só uma coisa, um ideal que ele está falando, mas assim, vamos começar pequeno. Não, é uma coisa que muitas pessoas praticam, nem todo mundo pode, nem todo mundo está no momento certo, tanto que tem um retiro de silêncio, que se chama Vipassana, que as pessoas ficam, acho que 10 dias, ou 15 dias, sem falar nada, elas vão para um retiro de silêncio, muitas pessoas não devem ter ouvido falar nisso, por isso que eu estou dizendo, ele diz aqui no capítulo, para começar com uma hora, ir para duas, e aumentar o máximo possível, porque nesses momentos de silêncio, entre os seus pensamentos, é que você tem os maiores insights, é que você tem a conexão com esse campo da potencialidade pura, então, a gente precisa dizer que isso é possível sim, e quem puder pode investir nisso, porque isso faz bem, ele diz que a gente vive numa turbulência na nossa mente, uma turbulência de pensamentos, e que a gente começa a quietar praticando isso, a mente começa a silenciar, ela começa a desistir, de ficar falando, falando, pensando, pensando, e porque ela vê que você está firme ali naquele propósito, e isso é muito benéfico para a nossa saúde, até os médicos tradicionais já reconhecem, até a OMS, se não me engano, já reconhece a meditação, e esse tipo de prática, como uma coisa muito saudável para a vida das pessoas, tem até um estudo que diz que, sei lá, meia hora de meditação, ou 10 minutos de meditação, que equivale a 4 horas de sono, uma coisa assim, tem muitos benefícios, pressão, tem várias coisas físicas que isso, fora a ansiedade, né gente, que é o mal do século, então assim, dá uma baixada boa, porque quando a gente está passando por um momento difícil, o pior, é tentar controlar a mente, né, a gente fica assim, não, calma, vai dar tudo certo, tá tranquilo, mas a mente fica lá com o diabinho, mandando um monte de bomba para você, e a gente vê que não tem controle nenhum sobre a nossa mente, por quê? Porque a gente não medita, porque a gente não medita, a gente não pratica o silêncio, então a nossa mente está igual um cavalo solto, e fazer esse tipo de prática, ajuda a botar umas rédeas nesse cavalo, você começa a falar assim, não, é isso, e pronto, e a sua mente obedece, ela vira, ela fica trabalhando a seu favor, treinada, e não contra você, porque a nossa mente não treinada, ela trabalha contra a gente, muitas vezes, né, com tanta ansiedade, com tanta turbulência de pensamentos, então é mais ou menos isso, mas vamos falar logo do não julgamento, e da natureza, porque são sete e meia, né, só para a gente manter um time bom, eu acabei de ver o horário, aí esse lance do silêncio, ele fala só para assim, é silêncio mesmo, não é para ficar vendo televisão, não é silêncio de outras pessoas, é não praticar atividade da fala, não é ouvindo rádio, não é lendo um livro, fazendo mímica foi ótimo, não é assim, é realmente observando ali, existindo, e aí ele dá a dica do... Apenas sendo, ele fala para a gente praticar o ser, apenas isso, ficar só sendo ali, você fica só sendo. Eu vou até já falar do terceiro ponto, porque a gente comentou já da meditação, eu venho sempre comentando, todos os outros trabalhos que a gente fez aqui no Tuz, a gente já falou bastante disso, meditação não é novidade para ninguém. Vou só fechar aqui, que oito semanas de meditação, assim como psicoterapia, depois de oito semanas, você tem de fato alterações cerebrais, você ganha mais massa cinzenta, não só os circuitos neurais, eles funcionam de maneiras diferentes, ativando áreas do cérebro diferentes, inclusive aqui no córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, pelo controle maior das suas emoções, pelo freio, aquele freio dos impulsos, você administrar melhor tudo isso, como também melhora a concentração, a memória, a ansiedade, tudo isso, você fica realmente mais centrado, a sua intuição, mas também você fica mais inteligente, você fica mais resiliente, tem vários estudos aí que comprovam isso, e você de fato tem ganhos, até de neurônios mesmo, sua massa cinzenta aumenta, é muito legal. Kel, é demais quando você traz esses números, esses estudos para a gente, estudos científicos, porque embasa tudo isso que a gente está falando, muito legal. Exatamente, depois eu vou trazer mais, até porque esse da resiliência é muito interessante, que mostra mesmo a área do cérebro, que começa a funcionar, e a resiliência, a gente sempre comenta, é a força de superação dos obstáculos, dos desafios aí da vida, ou seja, fundamental ter isso bem ativado. Vamos fazer um post. Essa conexão bem forte. A gente podia fazer um post desse assunto essa semana. Ótimo, vou anotar aqui. Vamos partir para o não julgamento. Bom, isso, antes do julgamento, tem uma que eu queria comentar, que tem a ver com silêncio, que é a comunhão com a natureza. Ah, eu deixei isso por último aqui no meio. o que acontece? Tá bom. O que acontece na comunhão da natureza? É porque no final, no resumo, está no dois, Liu, olha aqui, no dois, lá no fim, no resumo, está no dois, entendeu? Entendi. Eu estou me baseando nisso. É porque aqui no capítulo, ele fala dessas três coisas, o silêncio, a meditação e não julgamento, e aí, se você puder, quando você conseguir isso, você pode acrescentar um quarto componente a essa prática, que é o contato direto com a natureza. É um plus. É para potencializar essas três coisas. O silêncio, a meditação e a meditação. Tá, como a gente já está no finzinho do tempo, deixa eu fazer o seguinte, eu vou ler esse resuminho final, que retoma esses tópicos, e aí a gente comenta, você comenta do não julgamento. Vou ler aqui esse finzinho, só comentar assim, ó. Tá bom. Então, retomando aqui, porque a gente já está quase no finzinho, tópicos aí para ajudar a gente manter esse compromisso, passos para a gente manter esse compromisso de ativar a nossa potencialidade máxima, acessar esse campo das infinitas possibilidades dentro de nós. Entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando o momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho, em meditação, silenciosa, aquilo que a gente comentou. Duas vezes ao dia, de preferência para quem puder, 30 minutos pela manhã, 30 minutos à noite ou, como eu disse, começando com 5, 10, 15, 20, até chegar lá, tá? Dois, aí ele fala, reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir, por exemplo, ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano, ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. Às vezes tem aquele jardim que você pode ir para lá, uma pracinha, às vezes quem não mora perto da praia, e não tem acesso, vai, sempre tem um jardim, um cantinho ali na natureza, uma árvore, né? Gente, hoje eu vi uma árvore que eu fiquei ali encantada olhando, lembrei muito da profecia Celestina. Ah, eu sou suspeita para falar da natureza. Eu me encanto, Nossa, não, mas hoje, sério, eu vou ter que tirar uma foto dessa, porque ela é enorme, mas muito grande. Eu vou depois mostrar isso para vocês. Enfim, então, ele fala disso, às vezes, todo mundo tem uma árvore aí para entrar em contato, né? Vai lá para uma árvore, você pode ficar praticando o silêncio lá. Porque, às vezes, praticar o silêncio em casa, nem sempre é fácil, né? Tem gente chamando, tem vários estímulos, então, às vezes, você pode ter esse contato com a natureza que vai te ajudar. Bota um fone, sisola no cantinho, e se não tiver árvore nem planta, um alface serve, gente. Eu já pratiquei com alface, sério. Você fica observando os tons, aquele alface, fica pensando que ele era pequenininho, cresceu, você fica admirando aquilo, é muito legal. Você pode fazer qualquer coisa da natureza. Qualquer coisa, uma plantita, qualquer coisa da natureza. No êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade limitada. Enfim, é isso, tá? Pegar alguma coisa da natureza para praticar o silêncio. E três, que é o que a gente vai comentar agora, a Lila vai comentar, praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo, hoje não julgarei nada que aconteça, e durante todo o dia, lembrar de não fazer julgamentos. Gente, você pode comentar essa parte? E aí, a gente pensa, uau, como assim, fazer não julgamento, fazer o, praticar o não julgamento, a gente faz isso o dia inteiro. Isso eu acho até o mais difícil. É, pois é, porque os outros você vai se habituando, assim, é tipo um exercício. Você cria uma prática. É, é como se fosse para yoga, como se fosse para o pilates, aí você vai lá para a meditação, é uma prática. Agora, o não julgamento é o tempo todo, né? É uma coisa assim, para você trazer para a autoconsciência mesmo, mas faz muita diferença, gente. Principalmente quem estiver com muita ansiedade, a ansiedade é sempre baseada nos medos, né? Então a gente está com medo, a gente não está pleno, a gente não está conectado com o nosso espírito, a gente fica ansioso. E se você quer melhorar isso, praticar o não julgamento é maravilhoso, porque o que é isso? Não é só fazer fofoca, não. A princípio, a gente acha que é julgar o outro, é isso também. Mas é principalmente você não ficar atribuindo qualidades para tudo o que acontece. Por exemplo, isso é bom ou isso é ruim? Ou isso é certo ou isso é errado? Eu vou ler aqui que fica melhor nas palavras dele. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou mais. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, isso cria muita turbulência em seu diálogo interior. E essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Você diminui literalmente o espaço vazio entre os pensamentos. E é por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. Essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Ou seja, resumindo, a gente fica lá. Ai, meu Deus, aconteceu isso? Que horror! Ai, que maravilha isso! Eu lembro que uma vez, um exemplo prático, eu fui, estava no comecinho da ioga, tem mais de 15 anos isso. E aí, eu cheguei para a professora e falei, você viu? Hoje eu fiz a invertida. Uau! Todo mundo sonha em fazer a invertida e tal. Eu estava me achando, porque é difícil no começo. E aí, eu falei, professora, fui lá, queria ganhar a estrelinha da professora. Falei, você viu que hoje eu fiz a invertida? Que nem a gente que ela ia falar, é. Ela falou assim, vi, tipo, nem ligou. Aí, ela falou assim, posso te falar uma coisa? Não se deixe ficar, não lembro as palavras certinhas que ela falou, mas ela falou assim, não se deixe ficar tão animada quando você for bem na sua prática. E não se deixe ficar desanimada quando você não for bem. Porque a vida é impermanente, hoje você fez, mas e se você não fizer amanhã? Sabe? Aí, eu falei, caraca, olha que, isso deu arrepio. Fiquei até arrepiada de novo. Olha que, eu já conheci essa história, mas realmente é muito isso, né? Bem simbólico, né? É um exemplo prático. Você tem razão. Mas eu nunca me esqueci disso. E aí, toda vez que eu fico muito animada com alguma coisa, eu falo, cuidado, porque se a gente vai muito aqui em cima e a vida é impermanente, depois a queda é maior. E se também eu fico muito triste com alguma coisa, eu falo, calma, tudo passa. Então, daqui a pouco, eu já estou subindo de novo. E buscar esse equilíbrio emocional é fundamental para a gente ter mais tranquilidade, porque a gente fica muito arrasado com as coisas ruins e muito animado com as coisas boas. E isso não é muito legal. Isso é meio perigoso emocionalmente falando, nesse sentido, né? Então, eu acho que isso que ele quer dizer, esse não julgamento é a gente não ficar falando isso é bom, isso é ruim, sair desse emprego. Quem disse que isso não vai ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Entendeu? Você foi demitido, está triste ou está sem emprego. Quem disse que daqui a um tempo você vai falar, caramba, isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Doença, às vezes, a gente passa por doença, a gente é horrível quando a gente está passando por alguma doença, mas a gente reflete tanto. E o Matheus da Eurveda, meu amigo, muitas pessoas me seguem aqui também porque eu fiz algumas lives com ele e tal, e ele falou pra mim a doença é um pedido de recomeço, é um sinônimo de recomeço, alguma coisa assim. E eu falei, é mesmo, você dá uma zerada ali na doença, porque você, é tipo a pandemia fez isso com a gente, a gente para pra pensar no que realmente é importante, no que você está fazendo da sua vida, com o que você está gastando o seu tempo, sua energia. Então, gente, não vamos julgar muito as coisas. Ah, aconteceu uma coisa horrível, aconteceu uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho até uma historinha bonitinha para contar, mas é longa, não quero que a gente se estenda muito, porque a gente está com essa... Aquela do cavalo? Aquela do cavalo. Eu ia só citar. Eu ia citar, então fala, porque eu ia citar aquela historinha do cavalo, mas não conta ela toda, não. Eu vou resumir. Eu vou resumir, então. Só um exemplo. É, as pessoas devem até conhecer. O moço tinha um cavalo, dois cavalos, né? Não, um cavalo. Esse cavalo fugiu. Aí ele falou, ai, o vizinho falou, que chato, né? Seu cavalo fugiu, que triste, pô, que falta de sorte. Ele falou, não sei se você é bom, não sei se você é ruim. Aí passou uma semana, o cavalo voltou com um amigo, voltou com uma esposa, sei lá, arrumou, voltou com mais um cavalo. Aí ele falou, nossa, que sorte. Esse cavalo fugiu, mas ele trouxe mais um. Então, você lucrou, né? Você duplicou sua sorte e tal. Ele falou, não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Aí o filho dele, um dia foi montar um dos cavalos, caiu, quebrou a perna. Aí o vizinho falou, não, esse cavalo é má sorte. Puxa, que triste. Aí ele falou, não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Aí o país deles, o planeta, o país deles entrou em guerra. Todo mundo, todos os filhos foram pra guerra. E o dele não podia porque tava de muleta com a perna engessada. E aí ele falou, nossa, na verdade, você tava com sorte, hein? Que maravilha, seu filho não vai. Ele falou, não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Essa história é muito boa, né? E por aí vai, é bem isso. Então é bem isso, gente. É bem isso. Não julgamento, é isso. É a gente tentar praticar isso, observar mais as coisas, e de uma forma um pouco mais distanciada, não tão ali dentro das emoções, né? Não deixar esse caldeirão ficar enlouquecido das nossas emoções. É, porque se a gente tiver em contato com a nossa mais profunda essência do ser, ali a gente fica isento de medo, a gente se sente livre, ele fala, né, tudo isso. A gente fica imune à crítica, a gente não teme nenhum desafio, a gente sai desse lugar de ter que ficar controlando, então a gente consegue praticar esse desapego ali ao julgamento da situação no momento, porque a gente não tá vendo o todo. Então se a gente tá em contato com a nossa potencialidade pura, a gente sabe que a gente faz parte de um todo que tem um plano maior, que cada acontecimento tem um motivo oculto, né, pra acontecer. Então aquilo ali tem um motivo maior e é sempre pro meu bem, sempre pensa isso, isso também é pro meu bem, mesmo na dor, pense isso, isso também é pro meu bem, isso é outra coisa interessante, né, são duas coisas importantes que a gente tem que falar. Isso tudo passa e dois, isso também é pro meu bem, né, porque tem sempre um motivo maior. Vamos postar isso também. Isso tá me trabalhando, isso também é pro meu bem. Boa, vamos postar isso, que é lindo demais, é pra gente lembrar, né, durante a semana e durante a vida inteira. Vamos só finalizar então com a parada da natureza que ele fala, eu já tô com aqui aberto, então vou ler rapidinho. Liu, tá cheio de perguntas, a gente tem que ir, tá? Só porque eu acho que a gente comentou já, assim, a natureza, tá ótimo. É que a gente já comentou, mas o que você queria comentar? Uma frase que ele falou assim, a interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Então ele fala que esse contato direto com a natureza num riacho, numa floresta, numa montanha, um lago, uma praia, qualquer coisa, te traz essa interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais. Eu queria enaltecer, enfatizar isso, porque, cara, eu me curo muito, tanto emocionalmente quanto fisicamente, só de ter contato com a natureza. Pegar um pouquinho de sol, olhar o mar, botar o pé na grama, o pé na areia, isso é muito importante. A gente já viu em outros estudos aqui no TUS que isso harmoniza o nosso campo magnético com o campo da Terra e que isso é extremamente curativo. Era só isso. Então, galera... E ali dá pra praticar isso tudo que a gente falou, dá pra silenciar, meditar ali mesmo, como um gato da natureza e sentir Deus, observar Deus ali, naquela criação incrível e não julgar, porque você tá ali muito conectada com toda essa inteligência dentro de você e só sentindo. É impossível não sair energizado. E isso que a Lila falou também, andar na grama, andar na areia da praia, entrar em contato, é maravilhoso. Meditar ali pertinho de uma árvore, né? É, exatamente. Dá uma olhada aí na caixinha. Aquela figura, né, da maçã que cai, a pessoa tem ideia e vários cientistas, né, que tem ideias assim, porque é verdade, né, meditando, silenciando e conectando com a natureza. É, é nesses lugares... Bom, vamos olhar aqui a caixinha. É nesses momentos que a gente tem os melhores insights, né, que a gente se conecta. Bom, a Tereza... Ah, só pra completar, não julgar o outro também, né, gente? Isso aí a gente nem comentou porque a gente achou que era óbvio, mas não julgar o outro também, isso também é um grande desafio. Tá tudo envolvido aí nesse não julgamento, né? É. Bom, quer o Elila, Tereza Furtado tá perguntando. Ah, Tereza. Quer o Elila, dicas para lidar... Tudo bom, Tereza? Ela quer dicas para lidar com algo que levará dias, semanas para ter um desfecho. Um grande beijo, ou seja, lidar com a ansiedade. Acabamos de falar todas elas, né? Meditação, silenciar, não julgamento. Como é que são as duas frases? Tudo passa e isso também é para o meu bem. Isso. E também eu queria dar uma dica que me veio aqui agora. Pensa que você tem o merecimento que é seu, do seu espírito, da sua bondade, do que você tem dentro de você e que você não precisa mostrar para ninguém, que você sabe que você tem. Então, o que vier é para o seu bem, como diz essa segunda frase, né? Mas confia nisso, sabe? Confia que o melhor vai vir para você, que você merece o melhor, que você está sendo cuidada pela divindade, pelos seus amigos espirituais, pela sua própria energia divina. Então, confia. A gente, às vezes, fica muito, eu mesma também, estou falando isso para nós todos, a gente fica muito se descabelando, com medo das coisas e eu estou tentando praticar mais isso, sabe? De confiar, de tipo, o melhor vai vir para mim, eu tenho certeza, de botar mais essa fé. Desde que eu li a frase que falava assim, medo é a ausência de confiança no divino, em Deus. Na verdade, na frase estava, medo é a ausência de confiança em Deus. Eu falei, meu Deus, tem que parar com isso. Então, espero que tenha servido essa dica. Verdade, é bem isso mesmo, né? E tem aquela frase que eu já citei em alguma das lives também, que fala que a fé é o pássaro que pressente amanhã quando ainda é noite. Uau, que lindo isso. Ai, adorei, vamos anotar todas essas frases para postar. Sim. Então, é ter certeza, né? De que realmente a gente faz parte desse todo aí, dessa dança cósmica que é inteligente, que é perfeita, que sabe muito mais do que a gente o que é o nosso melhor. A não ser quando a gente silencia, se conecta com essa potencialidade dentro de nós, aí a gente também vai saber. E por isso que a gente solta o controle, entrega o solto com fio. Por quê? Porque eu solto o controle, eu sei que o meu melhor está vindo para mim. E o que a Lila falou, eu sou merecedora. O Kel, rapidinho, você esqueceu de liberar os comentários, não vai liberar não? Vou liberar, mas assim, podemos liberar e ir comentando as perguntas, né? Vou liberar, mas a gente vai ler as perguntas agora, porque tem muita pergunta, Lil, são nove perguntas, são dez perguntas e tem mais nove, vamos lá. vê se uma não é muito parecida com a outra. E assim, gente, a gente combinou de fazer 30... Você não consegue ler, Lil? Você consegue ler também. acho que não. Tá. O Kel? Bom, então deixa eu falar. Consigo, peraí, deixa eu só terminar o que eu estava falando. A gente combinou de fazer de 30 a 40 minutos de live, de conteúdo, para a gente focar mais no conteúdo importante, senão a gente fala muita coisa e no final da live você fala, ai meu Deus, o que eu aprendi? Foi muita coisa. Então a gente está sendo mais precisa nessa troca, nessa entrega. Nessa exposição. Então a gente quer fazer a nossa parte mais curtinha e a gente deixa 10, 15 minutos no final para interagir mais com vocês. Então os primeiros 5 minutos é a gente dando oi, entrando aqui, todo mundo pode falar nos comentários e tal. Aí a gente tira os comentários, faz 15 minutos mais ou menos cada uma falando, que dá uns 30, no máximo 40, que às vezes a gente se passa, né? E o finalzinho 10, 15 minutos de acordo com as questões de vocês. Se não tiver muita pergunta a gente finaliza, se tiver muita pergunta a gente tenta resumir para não ficar muito longo e ficar melhor também de quem vai assistir depois, né? As pessoas poderem ver depois com mais praticidade. Deixa eu falar. Tá, eu vou comentar aqui umas que são rápidas e as que forem para a gente comentar cada uma faz o seu ponto, mas vou só falar, ó, vamos começar pela de baixo? Alice Wams perguntou, porque são coisas práticas, Meninas, qual é a edição dos livros de vocês? O meu é a segunda edição, tá? O da Lila já é o atual, né? Qual é a edição, Lil? O meu é a segunda edição, foi logo no começo. O meu, eu tinha esse igual o seu, emprestei para alguém, talvez para você, não sei para quem, que sumiu, nunca me devolviu. Esse aqui é de 94, é realmente lá de quando, pertinho da época que lançou. 83ª edição. Caraca. Caramba, que incrível, né? Bom, aí a Márcia, oi Márcia querida, muito legal ter vocês todos aqui de novo. Muito, eu estava com saudades também. Sim, ela está só comentando aqui, meninas, que saudades, amei a live, muito obrigada. aí, deixa eu ver aqui. Tem um monte de gente só comentando, né, Kel? A Eliane. A gente faz um print aqui para a gente ler com calma e vai para as perguntas, porque senão a gente não vai terminar como a gente queria mais cedo. A Eliane só falou, amei essa frase do pássaro, ok? A Bettina Weber está falando, feliz de ver vocês duas juntas nesse tema, parabéns, amo. Obrigada, Bettina. E deixa eu ver aqui a pergunta. Então vamos lá para a pergunta, como você falou, Josiane 2, a lei do ritmo, né? O pêndulo do universo. Esse último exemplo da Ellen sobre o julgamento. É, isso não é uma pergunta, foi só um comentário. Acho que a gente podia falar a pergunta da Sila e da Glaucia e finalizar, porque o resto é tudo comentário, pelo que eu estou vendo aqui. O que você acha? Espera aí, deixa eu ler a da Carol, que é a primeira ali que eu estou lendo, de pergunta. Nossa, não sabia que depois de oito semanas temos um desenvolvimento significativo em nossa capacidade cognitiva. Vocês acreditam que meditação funcione na prevenção contra o Alzheimer? Totalmente. Claro que, gente, é como a gente sempre fala aqui, pela OMS, né? A gente segue muito esse conceito. Saúde é um bem-estar bio, psico, sócio e até espiritual, tá? Então, na parte psico, social, a gente pode prevenir, e hoje se fala muito de medicina preventiva, e é o que a gente acredita, e o que a gente recomenda, né? Então, na parte psico, social, que é o que nos cabe, a gente comentou isso, né, Lil? Aí a gente vai ter hábitos mais saudáveis, e meditar, com certeza, é um deles, tá? Fundamental pra isso. Agora, tem a parte bio, tem a parte espiritual também, ou seja, às vezes a pessoa tem que passar por certas situações, né? Tem a ver com a lei do karma e dharma, que a gente vai falar ainda aqui nesse livro, é uma das leis. E o bio seria o genético. Tem gente que já tem uma tendência genética, então, claro que sempre se pode prevenir, a gente pode fazer a nossa parte, mas cada um tem a sua individualidade, tá? Quer comentar alguma coisa, Lil? Ou podemos passar pra próxima? Não, acho que a gente podia ir pra aquelas duas perguntas pra finalizar em pessoal. A gente adorou que vocês mandaram essas perguntas pra gente. Ah, pode, você quer comentar uma agora? Você, a Kiasa, tava falando do que eu falei, né? É, isso aí é mais a sua área e tal. Lê a da Sila, então, que tem a ver com o que você falou. Eu acho que ela deve ter mandado antes da gente falar toda a live, porque eu acho que a gente já respondeu. Ela fala assim, eu sou sempre guiada pelo ego, tenho necessidade de controle constante, eu também. Como ser meu verdadeiro eu? Então, acho que é isso, Sila, eu também sou assim, acho que muitos de nós somos assim, control freak. E o desafio... Nossa cultura não nos estimula, né? A confiarmos. Quando é pequeno. A sermos parte desse todo. É, a gente não aprende nada disso. Exato, tô complementando isso que você disse, que foi muito bem colocado. A gente não aprende isso desde pequeno, a gente não tem isso ao nosso redor. Nós que estamos aqui buscando, né? Espiritualidade, o bem-estar e tudo mais, é que estamos sabendo, mas a grande massa não sabe de nada disso e acha que é bobagem, sei lá, né? Enfim. Então, assim, o grande desafio é a gente conseguir... O que eu... Sem falar de forma muito técnica, pra mim, o que eu vejo é que eu preciso estar sempre conectada com o divino. De qualquer forma que eu achar. Porque isso me deixa com coragem, isso me deixa com fé, isso me deixa com força, sabe? Porque eu vejo que toda vez que eu fico com medo, ou que eu fico panicando, bugando, ou nervosa, ou com necessidade de controle, ou de aprovação do outro, ou insegura, né? Que é a mesma coisa. Eu vejo que é porque eu me desconectei. Então, assim, acho que cada um de vocês, cada um de nós, a gente tem que achar o nosso caminho que nos conecta com o divino. E cada dia vai ser um. Hoje, por exemplo, a minha meditação me conectou muito, mas ontem não. Volto pra minha professora de yoga, né? A impermanência da vida. Outro dia foi um mergulho no mar. Outro dia foi ler um livro. Outro dia foi ouvir mantra o dia inteiro. Então, assim, ache o seu caminho naquele dia pra te conectar com o divino. Quando a gente tá conectado, quando a gente tá fazendo live, a gente se conecta, né, Kel? Porque a gente fala dessas coisas, ó, eu sinto energia, eu fico arrepiada. Eu sinto uns negócios, uns fluxos, umas coisas muito loucas. Isso me conecta com o divino, isso faz o meu olho brilhar, isso faz eu ficar mais bonita, isso faz eu sair animada. Fico até assim, sabe? Eu ia falar sem fome, mas, na verdade, eu como mais quando eu tô feliz. Quando eu tô triste, eu fico sem fome. Mas na hora, nem penso assim, ah, tá na hora do jantar. Você fica suprida, né? Você fica alimentada dessa energia na hora que você tá fazendo uma coisa que você ama. Então, em cada dia, você vai se conectar de uma forma diferente. O importante é você sentir que você tá conectada com esse seu eu superior, com Deus, com a natureza, com o que quer que você acredite, que é a sua espiritualidade. Exato. E eu vou completar com uma frase dele, né? Que ele fala que justamente quando a gente busca, quando a gente busca essa conexão com o divino dentro de nós, a gente tem o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça. Olha que lindo isso, né? É exatamente isso. Quando você silencia, você começa a se conectar e você fica num estado de graça que você sente o suporte da divindade. É o que a gente falou aqui. A gente sente que Deus tá carregando a gente. Tá nos protegendo, nos blindando, abrindo os caminhos, né? Deus à frente, Deus acima, Deus dos lados, Deus atrás, Deus... Não tem isso? Então, Deus como quer que cada um conceba, tá? Essa grande inteligência universal, independente da religião, da afinidade filosófica e de cada um, tá? Mas é bem isso, né? Sentir o suporte dessa divindade. Responde também a Tereza lá no começo, né? Pra não ficar ansiosa em relação às coisas. Saber que tudo tem um tempo certo, um tempo divino. Ué, a Lil caiu? Peraí. Eu vi que... Eu achei que era só um mau contato do Wi-Fi dela, mas volta então, Lil. O que aconteceu? Mercúrio retrógrado. Pegadinhas de Mercúrio que ainda está retrógrado, né? Lil... Voltou? Já foi. Adicionei você lá, Vê. O que aconteceu? Você saiu, apertou? Apertei sem querer. Ah, foi apertar a caixinha de perguntas. Agora você me entendeu, né? Que eu já fiz isso também. Bom, vamos lá. Vamos ver. Que engraçado. Lembra que eu saía de vez em quando e voltava rindo? Acontece. Esses negócios são pequenininhos. Nosso dedo é grande. É. É verdade. É engraçado. Vamos para a última pergunta. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A Fernanda está comentando. Lil, tem mais duas perguntas. Deixa eu ler aqui rapidinho e a gente vai comentando. Fernanda Consone. Estou sempre perdoando a mim mesma pelos julgamentos e por culpar-me algumas vezes. Isso está me ajudando muito. Ah, tá. Foi só um comentário. Eu já te li. Qual era? A pergunta era da Glaucia que eu não tinha lido ainda. Glaucia Brooks. É. O que eu faço para mudar minha energia? Às vezes fico me sentindo muito pesada sem ânimo. É, talvez essas perguntas tenham sido mais no início da live, né? Mas não tem problema que a gente faça com uma revisão da live também. Quer comentar? É a mesma coisa, né? Quando a gente se sente pesada. A Kel estava falando nessa coisa do Deepak Chopra que ele disse lindamente que a gente... Elementos do divino fortalece. Dá o suporte. O suporte da divindade. Num ser em estado de graça. Isso. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso a gente pode postar também com uma foto bem linda da natureza. A Toti deve estar anotando. Sim. E eu acho que independente da nossa religião a gente já entende que semelhante atrai semelhante que pensamento positivo atrai pensamento positivo. Você entra num looping, num espiral positivo e pensamento negativo atrai pensamento negativo. Você vai se afundando na lama num espiral negativo. Eu li um livro do Napoleão Hill agora nas férias que é Mais esperto que o diabo. Um livro maravilhoso. A Maia Andrade nossa querida que muita gente também me segue aqui porque viu minha live com ela. Ela que me indicou Napoleão Hill. Ela sempre fala dele e eu amei esse livro agora até o meu namorado tá lendo. E ele diz isso que os nossos hábitos vão virando uma constante na nossa vida que depois é difícil a gente quebrar isso. A gente sempre pode quebrar. Mas vai ficando cada vez mais difícil. Então a gente tem que ficar muito atento aos nossos hábitos. Então essa coisa de energia pesada da gente estar na bad eu acho que a gente tem que em primeiro lugar trazer pra consciência de que está na bad de que está com pensamentos negativos e tentar transmutar isso. Aí da mesma forma cada dia vai ser de um jeito. Um mergulho no mar ou uma ida pra cachoeira ou é ligar pra uma amiga querida que vai te passar boas palavras positivas vai te tirar daquele looping de pensamentos negativos ou vai ser uma meditação. Essas coisas sempre servem. Elas são sempre boas ferramentas. É bom ter uma listinha. Uma vez eu ajudando uma amiga eu falei vamos fazer a sua listinha tarja preta pensa que isso aqui é um remédio tarja preta que você vai ter várias ferramentas pra te ajudar. Ela estava com uma depressão muito forte né eu já falei aqui dela a Ludi e aí eu falei toda vez que você sentir você se conscientizou que está na bad você pega a sua listinha tarja preta pensa que é um remédio fortão que vai te ajudar só que é do bem e totalmente né e ele vai você escolhe aquilo que você quer fazer naquele dia aquilo que você sente fazer naquele dia né e tinha lá meditação exercícios físicos né que eu já falou aqui eu já falei também que libera os hormônios do bem estar a endorfina serotonina oxitocina às vezes fazer carinho no bichinho né no animal de estimação libera oxitocina também então cada dia você tem que ter essa listinha das coisas que te fazem bem eu me conecto muito com livros porque eu me sinto conversando com Deepak gente meu brother entendeu eu me sinto conversando com uma pessoa muito inteligente muito sábia muito culta muito estudada eu me sinto aqui conectando com essa vibração dele ele tem uma energia ele a pessoa dele e essa energia tá impressa aqui nesse livro então eu tô me conectando eu tô sintonizando meu campo com o dele então tenha livros de autores maravilhosos na sua casa assista vídeos no youtube nesse sentido também tenha contato com a natureza e usa essas ferramentas de equilíbrio de silenciar a mente né de yoga meditação e comer as coisas certas também faz diferença e andar com as pessoas certas também faz diferença sim e eu vou dar três ih Lio aqui tem tempo e acabou então vamos desligar gente três dicas rápidas música tá aromaterapia alecrim excelente pra dar um up e florais e respiração vejam lá aquela respiração do doutor Joe Dispenza que eu deixei tá aqui no canal do Tuz no meu canal que é a Lijabur tá eu ensino aquela respiração que justamente é pra trazer vitalidade enfim gente vamos terminar por aqui muito obrigada pela presença e até o próximo